Opa! 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 E aí, como é que vocês estão aí, todo mundo na pausa? E aí, como é que foi a viagem? Boa demais! E aí, como é que tá o menino aí? Vai querer colocar o carro aqui dentro Eu tava com saudade de você Barão Eu vou tirar Eu vou Ei Ué Deu só pra tirar daqui Pra cá, pra lá Porque os outros cachorros latem Aí lá agita, né? Olha como é que ele tá ansioso Mas lá você Ele tá doido pra abrir a grade Calma aí, meu Mais ou menos Mas lá você mexia, coisa normal, não mexia? Mexia, normal Ah Então Vamos Ador, que isso, moço? Fica quieto aí Moço, senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Tá ansioso Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair um pouco de pé dele Pra você ficar mais de boa com ele Pra você poder pegar ele na guia mais tranquilo É porque eu tô aqui Ele tá um pouco agitado Ei Eita, noca Calma, moço Ele é acostumado Você olha Só vocês dois que mexem Aí o seguinte, irmão Pra poder pegar ele aí Olha que você abriu ali um pouquinho Você já se segura pela coleira Como ele já te conhece de boa Senão ele vai pras outras grades Aí você bater nas grades Ele pode abrir Aí você vai pôr ele no carro Aí você aporte Ei Aí você aporte Deixar a porta aberta Que aí já põe ele e fecha Pra não ficar agitado Você vai levar Eu tô com medo de eu levar ele lá agora Ué, por quê? Você vai acostumar Aquela Ah, é? Ei É, que eu tô mais de boa Conheceu a voz Conheceu? Eu tô doida pra Isso é ansiedade Não é bravo Isso é ansiedade, mano É É Você tem a guia Os negócios tudo, não tem? Essa guia aqui Que é boa, irmão Essa aqui, ó Você tem aí a guia? Tem dois A guia que tem os lacros Você tem? Tem Ah, então tá bom Mas tá ansioso, viu? Radu Ei Radu Oh, moço Radu O cachorro Quebrou o concreto todo Oh, moço Agora esse aqui que é perigoso, ó Esse aqui Esse Ah, tá com medo? É Radu 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 Você postou dele A pessoa comentando A quantidade que ele come Só que ele não Coloca três vezes Três vezes? Ei, ei, ei Ele deixa Ele fica o dia todo Na morada Ah, pra você ver Ele fica mais bravo Então ele coloca a quantidade Que ele come Fica livre Sai pé Ah, entendi Tá ansioso, viu? Tá ansioso Mas ela tem medo do cachorro? Aí é o seguinte, irmão Aí eu vou afastar Aí você abre e pega Por quê? Porque se você for pegar Ele escapar Ele pega a gente, entendeu? Aí ela aqui mesmo Aqui como ele tá ansioso O outro fica um pouco agitado Tá vendo? Aí ali mesmo Você só pega Põe e fecha É mais tranquilo Ela tá com medo? Então vem pra cá Vem pra cá Então Depois você vai Vem, entra aqui, ó Tá indo o canil? Pode vir pra cá Vem que ela tá na brilhosa Vem que aí, ó É que eu fui ela que vinha Olha lá Segurou, pegou Ele segura Ele segura Ele pegou pelo pelo É, olha lá Foi na porta lá Foi na porta lá É porra que eu tô falando Porque senão dá um vacilo E solta Porque ali não é eu que tô pegando Entendeu? É outra pessoa Viscapô, viscapô Você não conseguiu Andar por ele na arena É por causa dos outros cachorros, né? Pra poder pôr na guia Tem que pôr no cambão Tem que pôr ali fora Tem que tirar aí Tem que pôr aí Aí é um mês, mais ou menos É um mês? É Pois é, depois vão tirar o tempo Pra poder mexer Porque aí nós não viajar mais Nós vamos ficar finos É? Só que Não, não pode deixar As caras do jeito, não Só vocês que mexem, né? É só nós que mexem Mas tá ótimo É bom só vocês, né, mãe? Pra que vocês querem mais gente? É, o cachorro bom é assim, mano O Ronboy esperava esse irmão marrom Porque esse irmão chegar ali Ele se soltar Ele pega É, oi é bom Todo mundo tem medo Ele já mordeu alguém? Já mordeu ele? Oxi Como é que foi? Porque ele tava Onde que ele deitou Ele deitou no chão Ele deitou no chão Aí eu falei Ô Zé Luiz Ó quem que ele tá Aperta Aí o Zé Luiz acordou Ele puxou Ele pra minha perna Ele mordeu ele Oh, ah, tá Ele mordeu Assim, ó, todinha Foi o melhor de itaiaca Ele fez e soltou Mordeu mais de uma vez, então? Mordeu Foi mordeu ele Ele morde e soltou Ele perdeu Oh, dia Furou demais Mas já foi por causa do susto Isso não foi Aí a hora que ele morde Ele foi chato Cegado Uma vez ele descobriu Ele tinha feito coisa errada Mas ele é bonzinho Sabe o que? Só que só é só uma conversa Entendi Igual ele fala Faz xixi na minha planta Eu não gosto Se eu chegar ele até xixi Aí eu falo Quem for o menino Feito Parece que ele tá tendo dificuldade Pra pôr dentro do carro Vamos ver lá Barão E aí, tá dando certo? Tem um cachorro rosando ali aí? É ele Cuidado, Zé Luiz Você já te mordeu uma vez Ele pode morder de novo Ô, Zé Luiz Quer pôr a focinheira nela? Tanto, tá É boa, né? Segura aí Que a porta tá aberta E pra tirar a focinheira Pra circular? Hã? E pra tirar a focinheira É só? Tem as fivelinhas? Ah, tá Ô, irmão Será que ela não entra Na caixa de transporte? Não? Eleita, pera Isso eu tô perguntando Ela entra? Nunca pôr Só com coisa em sério Tomar banho É, e ele entrou? Sério que você não entrou, né? E ele entrou ali na caixa e ele saiu Ah, tá Sabe por quê? Porque tem aquela caixa de transporte Tem aquela ex-bancseira que desdobra pra frente Não dobra a frente? Quase que eu não consegui falar Tu vê o seu destrave e dobra pra frente assim, né? É igual o meu lá Então aquela caixa cabe Aí atrás tem som, tem mala, tem alguma coisa? Não tem nada Aquela caixona grandada Ó, eu vou te mostrar aqui como é que abre Porque se ela entrar aqui, nós põe aí dentro Segura ele Solta não Tá seguro, né? Tá seguro no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deixa eu te falar Tá vendo essa caixa? Essa não tá vendo é nada, né? Deixa eu te mostrar aqui Aqui Ela trava aqui Tá vendo esse ferrinho? Quando puxa, ela abre Tem uma molinha aqui que puxa pra frente Puxa essa, pronto, aqui abre Pra fechar, puxa Puxa, empurra pra dentro Ela trava Entendeu? Simples demais, não é? Aí se a gente Se você, por exemplo, colocar a cabeça dela aqui Ela entrar, é só fechar e travar Nós levamos E ela tem rodinha Aí, dependendo se for pôr Ela vai correr Então eu vou escorar ela na roda do carro Porque aí dá pra pôr e ela não corre Beleza? Toma conta aí Rala, rala Rala que eu tô daqui Eu tô com o cara daqui olhando Agora é eu que tô no canil Não, tranquilo Eu tô com medo mesmo, velho Você quer com medo? Não, mano Você é dona Mas mesmo assim Se você ver que não dá pra mexer Se você, hein, sabe por quê? É porque a vez que você tá muito agitado Nós pegamos o cambão E põe no pescoço Eu não põe lá dentro brincando Mas com o cambão Ah, tá Barão Sossega aí Que ele tá concentrando Comeu muita festa lá, irmão Foi bom demais? E o frio, irmão? Ah, o lasque O bagageiro pode deixar pra depois Mas tá abrindo e já pra pôr a caixa não, né? Não, moço Põe na caixa primeiro É, põe na caixa primeiro Depois nós pegamos a caixa e põe em dentro Aí Aí põe na caixa e fecha A hora que você pôs, você grita Eu vou e te ajudo Eu já pôs Põe as patas dele Opa Segure Se vê que eu não entro, deixa quieto Segura na coleira com a outra mão Fica melhor Uma mão do couro Ou a outra mão da coleira Tá seguro, né? Eu não tô confiando Se eu segurando esse cachorro, gente Tô Mas É porque é o seguinte Se jogar alguma coisa na caixa Ela não entra Se jogar Jogar alguma coisa na caixa Ela não entra Você tem pão aí? Pão? Pão Tem Vão lá Vão pegada E essa caixa é grande, viu? Pra aí, dá de boa Dá Chegou a ter uns pãozinhos Que a Liana mandou Vou arrumar um pão desse aqui pro cachorro Aqui, esse aqui é o pão? Qualquer coisa, mostra ele Quero o pedaço e joga dentro Pode jogar pra você? Não solta as duas mãos pra pegar o pão, não Ah, você leva? Apara, apara Aí Olha O aparovo Olha Tá difícil levar aí nessa caixa, né? O cambão O cambão? Beleza Deixa eu só conferir aqui Se tá tudo ok É Aí pode segurar ele Põe ele pra frente Pra lá Aí Põe ele pra lá Que eu vou chegar por trás Ah, você tá virando Tá virando pra cá Aí, aí Trava na perna Boa Aí, segura Esse lá assim Passa na cabeça dele Quase que foi Peraí, pode ficar tranquilo Tá indo Aí, calma aí Não solta não Só vai ajeitando um pouco A mão Aí, vai ajeitando Pode arrochar Aí, agora eu não solto não Que eu vou amarrar aqui Ó, moço Aí, agora segura ele na coleira E eu vou levar ele pra intusir Pode vir Aí E aqui já tá seguro já Agora Segura a portinha aqui A portinha aqui Fazendo favor É, só pra não fechar É, agora aqui já tá de boa Vai Aí, só segura Isso Aí Fecha a portinha Aí Põe o pé assim Calma Calma, vai Peraí Calma aí agora Que agora eu vou soltar A porta não pode abrir não Calma aí O de baixo Puxa pra trás Puxa pra trás Deixa o baixo aí Travado E vou soltar ele Viu Calma aí Pode soltar Aí eu tenho que tirar a cabeça da cordinha Se eu não tirar a cabeça da cordinha Se eu não tirar o desmarro aqui ó Peraí Já travou, Chico? É Já Puxa Puxa, como é que eu não vou fazer a cabeça da cordinha Agora Agora tá de boa Eu só sei depois que eu venho aqui Por quê? Porque eu não aclamo nem em casa Puxa, mas aqui é que tem os outros cachorros Pelo Não destravar Puxa, porque aí se ter outra nova Era aquele jeans pra cá E acostumasse Puxa, mas acostuma-se não Esse trabalho demora Demora Aí você põe seu corpo na frente Segura de um lado Do outro Que eu seguro aqui ó Por enquanto Pra não levantar Segura aqui ó Tá fechado lá Ah é Elas vão lá e abrem Pode abrir lá É que é a rodinha Pra mão, pra mão Não pode Aí segura ele de um lado do outro Embaixo assim ó Embaixo velho Embaixo velho É Aqui o apoio É bom que também Do lado aí já aprende Vê se a portinha fecha Deixa eu ajeitar aqui Pera aí É bruto Tem alguma coisa pra pôr aqui? E pra nós tirar ele lá? Lá na chegada vai ficar mais tranquila Por causa dos cachorros Lá não tem cachorro Pode deixar irmão Porque ela vai escorar aqui ó Ó a mão aí A chave Aê Agora vai lá Se você vai lá Ó Por Deus Não tranquilo Tranquilo Vai lá O negócio é os cachorros Vai lá Vai 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 Falou com Deus Viu O negócio tem que pôr o cambão Sair pra rua Se não ela fica só estressada A hora que chega ela Você vai na manha Aqui tá muita agitação pra ela Olha a cara dela Cuida Aí é bom que tá travado Você vai trazer hoje? Então tá aberto aqui Te espero Falou Com Deus Falou Com Deus Ô Você tá doido Ô menino Vocês viram aí? Bicho pegou Moço Bicho pegou E o desgramado do cachorro Moço Foi no Já foi no negócio que eu fiz Se meteu a unha Arregaçou Tudo Esfarelou Que ainda não tá totalmente 100% curado Que o negócio lá Não tá pegando sol E tá lavando Aí umedece Aí tem que ir na manha Moço O cachorro Eu não sabia Mas o cachorro aí Já mordeu até o dono Mesmo que foi no susto Né Mas mesmo assim É uma coisa que eu não sabia Né E acabou acontecendo Então ele tava com um pouco De receio de mexer O bom que ele sabe Mexer Segurou No couro Aqui em cima E segurou Na coleira Né Então a senhora Tava com medo Do cachorro Mas com toda razão Então vocês viram aí Como que é a situação Mas qualquer coisa Depois mais pra frente Eu vou ver com eles Que o cachorro Ficar aqui em casa Durante um tempo maior Mas enquanto isso Tem esse aqui Que vocês viram Que é um Tem que tomar muito cuidado Né E também aqui Tá tendo muita agitação Em relação aos outros Então a gente tem que ver Em relação E tem mais outro cachorro No fundo também Então tem muito cachorro aqui Né E o cachorro mesmo Tava aqui com dois machos De um lado e do outro E o cachorro não é acostumado Com outras pessoas E com outros cães Então é complicado É um cachorro bem delicado De mexer Né Então ele conseguiu controlar O cachorro rosando pra ele O bicho pegando Aí não deu pra colocar na caixa Aí eu usei O bendito Do cambão Vocês viram aí Como o cambão é eficiente A gente pegou Pegou ele com o cambão E conseguiu colocar lá dentro Entendeu Então a questão do cambão Gente Tem gente que é contra o cambão Mas o cambão Ele ajuda muito Porém essa cordinha É mais parfeita Eu vou trocar E colocar uma cordinha Mais reforçada Que essa cordinha aqui Fala que isso é a verdade Que ela já segurou Uns dois cachorros ali Tá precisando trocar Né Mas então é isso O cachorro foi embora A Raja foi doada É A gente Tá aí com o Bully Que tem que tomar muito cuidado Em relação A criança Próximo a ele Né E pra quem não sabe Gente Vou falar com vocês aqui Né Que que tem gente que às vezes Não entende as coisas Pra quem não sabe É Isso Que esse cachorro tem Ó pra você Que doideira Eu tô Por isso ter pensado Atenção A cagada que eu ia fazendo aqui Eu tirei o cadeado Pra abrir a portinha E já tava indo Soltar o cachorro aqui Ó O cachorro sai aí Vai ficar de boa Durante um tempo Depois o bicho pega A gente já sabe Como é que é O sistema dele Tá vendo Então a gente tem que Tomar cuidado Muita atenção mesmo Olha lá Ó Mostrar aqui Ó Abriu Aí eu pegou E foi do outro lado E regaçou Regaçou o negócio ali Tudo Tá vendo Olha o que que ele fez ali Tá vendo Ó A ração do irmão Ficou pra trás também Olha o que que ele fez Mas é demais Viu Meteu a unha Tá vendo que ainda tá Tá um pouquinho Mole Aí foi meter na unha Meter na unha Meter na unha Regaçou tudo É bom ali que eu não vou colocar cachorro ali também por agora não Deixar quieto Vou cachorro nenhum aqui Deixar quieto pra poder Tá secando direito Porque o negócio Eu fiz de noite É um negócio Nem tinha secado direito Eu já coloquei cachorro Ó O cachorro já viu Arrancou a metade Aí é ruim né Aí você vê Arrancou a metade O concreto ainda tá úmido Olha lá De tanto ficar molhando Agora do outro lado Ele não consegue alimentar o concreto Porque não tem acesso ao concreto Entendeu Ah não joguei esse negócio não Depois vai falar que tá jogando resto De material de construção Vamos colocar aqui mesmo Tá bom Então Agora vai ficar mais tranquilo Porque o cachorro Logo de cara Ele não conheceu o dono Infelizmente Ele ficou Agitado com o dono Na hora que o dono chegou Ele não reconheceu o dono E É complicado Só depois que ele falou com ele lá O nome dele As três vezes Aí ele Ele parou assim Parou de rosnar pro dono E conheceu Então deu pra ver Que é um cachorro Que tem que tomar cuidado A partir do momento Que você viaja Por exemplo E chega E o cachorro Com uns dias sem ver o dono Infelizmente Em vez do cachorro Ficar feliz O cachorro fica agressivo Então tem que Tem que tomar cuidado Tem que ficar ligeiro Em relação a isso aí Né Mas então Deixar aqui fechadinho Eu ia colocar o cachorrão Aqui desse lado de cá Mas não vou fazer isso Vou deixar desse jeito mesmo Vai ser melhor Né barão Vai ser melhor pra mim Pra poder fazer O manu com os cães Né Blanca tá ali do outro lado Eu não posso soltar Larica e mocinha ali Nossa não Não dá ruim Aí agora Que o outro cachorro Saiu Aí eu posso ir ali agora E soltar os cachorros Eita nova Tá vendo aí As duas caixas Serviu bastante Serviu muito Ei Blanquinha Vem cá Blanca Vem cá Faça a luz Vem 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 Fica aí por enquanto Ai ai Que coisa hein Que coisa menino Sistema É bruto Sistema é bruto É Deixa eu ver aqui Vou deixar eles ali no fundo Agora eu vou soltar praticamente todos Né O outro eu já coloquei lá do outro lado A bloca tava solta Pera aí mocinha Mocinha tá aqui Mocinha vai pra ali também Bora Essas duas Bora ali pro fundo Tá todo mundo de boa aí Todo mundo de boa né Que índio Eu vou soltar índio aqui na frente agora Opa Soltar índio aqui na frente Esses outros eu vou deixar no fundo Eu tô precisando colocar lâmpada lá no fundo Ai o diabo Infelizmente A lâmpada lá deu ruim Queimou a lâmpada A lâmpada queimou menino Aí é osso Osso duro de eroe Ai ai Aí eu vou colocar ali fora O ruim que ali tá bem escuro Mas o bom que os cachorros é tranquilo O bom aí se arrumar aqui lá Esperar o irmão voltar Que ela vai buscar a ração Venha Bora O bom que os cachorros é tranquilo Nesse que eles estão ali e tal Mas não tem perigo O bom aí Fim de boa Mocinho Tá lá do outro lado também E aqui também tá faltando luz Queimou a luz Olha lá Ficou só o bichinho Queimou Vou dar um jeito pra colocar outra lâmpada Pisei no aqui Cheguei pisado numa bosta Eu quero procurar limpar tudo Pra não ficar sujo Bora índio Agora é tu Liberdade pra tu Você também ficou quase o dia todo solto Vai mudar muita coisa Ai ai Agora o ruim que o cachorro Eu tava uivando muito E o negócio foi poucos dias Eu sei né Você tem que comportar também Mas mesmo assim Esse aqui ainda é mais tranquilo Do que o outro O outro é talento O outro A hora que o dono chegou Ele tava mordendo até a grade Ele não era pra ficar Daquele jeito não Mas o bom é que ele já catou ele Já segurou Já dominou o cachorro Que boas Porém é um negócio Que tem que tomar muito cuidado O pãozinho Angel Senta Senta Boa Agora eu vou arrumar tudo Lá dentro Que hoje o dia foi longo Foi um pouco puxado Mas faço parte Inclusive Essa coleira também Eu vou guardar lá dentro Porque ela fica aqui fora Acaba empoeirando Oh meu Deus do céu Ué Não quieta Não quieta Doira Vai esperar Zé Luizinho Pra poder estar buscando O cachorro O cachorro A ração do cachorro E o seguinte gente Logo no primeiro dia Eu não mostrei Opa Eu não mostrei De quem que era o cachorro E eu falei com vocês o seguinte Que eu não podia mostrar Justamente por causa de Questão de Segurança Entendeu Então como que o pessoal viaja A casa fica sem cachorro Muito né E aí é perigoso Então a gente tem que ter segurança A gente tem que ter segurança Beleza Então ali já tá tudo Resolvido Tá tudo nos conforme Já foi embora O cachorro que ficou aí Durante a semana Deu pra me fazer Manês Tranquilaço E outra Eu vim aqui pra dentro Eu não sou besta Por que que eu vim aqui pra dentro Tem gente que vai falar né Ah mas é medroso Correu do cachorro Cara a partir do momento Que a outra pessoa Que tá com a mão no cachorro E eu sei que o cachorro Morde Eu não vou lá Ficar dando bobeira ali fora Porque se a pessoa Uma hora ou outra Dá um vacilo Sem querer Ou escapou E se ferre a gente Então eu preferi Primeiro eu ver Como tava ali lá fora Com o dono E eu vi que o próprio dono Tava tendo dificuldade Acabou o que? A gente teve que colocar o cambão Porque se fosse pra mim mexer Aí era aquela questão Eu vou ali Põe o cambão nele E vou lá e põe ele na caixa Dessa forma Entendeu E aí tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Igual vai pôr na caixa Vai que bate lá De alguma forma E a caixa abre Ele enfia a pata no canto Ali a portinha abre Então tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Porque aquela caixa mesmo Eu notei Que ela é pra transportar o animal Mas não é uma grade Realmente de contenção Aquela outra grade Aquela mais grossa Ela é de contenção Ela aguenta O cachorro bater ali E ela não abre Aquela outra Ela é mais mole Na frente Então o cachorro Passou a pata A pata dele Começou a abrir a grade Então toma cuidado Beleza? Porque tem diferença Questão de grade Questão de caixa transporte E agora Eu falei que quando eu ia emprestar a caixa Acabou aí nas duas Mas o bom que eu sei É onde os dois moram Tá tudo aqui dentro do francisco E eles vão trazer pra mim Então isso aí não tem problema Então eu vou lá e busco Não tem problema Isso aí é super de boa Super tranquilo Beleza? O ruim é quando vai pra outro lugar Ah gente Que tenso Foi muito tenso Não foi? Comenta aí Você teria coragem De mexer com o cachorro dessa forma? Mas é isso Vou caçar um negócio aqui Pra mim comer Mete um like aí Fiquem todos com Deus Obrigado por ter acompanhado até agora E até o próximo vídeo Tchau tchau gente Tchau 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 Tchau